Eu vou demonstrar aqui para vocês o reativo de Tollens. Os reativos são sempre utilizados para mostrar quando uma oxidação ocorre. Eles são identificadores de oxidações, a gente chama de oxidação analítica. Então, o reativo de Tollens foi desenvolvido para mostrar a diferença entre aldeídos e cetonas. Ele é muito empregado na bioquímica para diferenciar, para te ajudar a saber quem é, uma aldose ou uma cetose. Exemplo, glucose e frutose. Como é que eu diferencio? O reativo de Tollens, mesmo de fato, é essa substânciazinha complicada aqui. Hidróxido de diamine prata. Como que é a reação? Aldeídos, eles vão se oxidar virando ácido carboxílico, liberando elétron. O cátion diamine prata absorve o elétron. A G mais um elétron vai dar G zero. Então, é quem se precipita, é aí onde a gente enxerga o famoso espelho de prata. E vamos liberar a amônia. Para obter esse camarada, ele não é estável. Então, você não... Ah, eu quero comprar... Não, você tem que produzir na hora que vai utilizar. A reação que eu vou usar. Eu vou pegar nitrato de prata e vou reagir com amônia. E eu vou ter a formação desse complexo, vamos falar o nome correto, deste adulto mais NO3-. Bom, agora eu vou colocar aqui nitrato de prata, é um sal razoavelmente caro. Preparada a nossa solução de nitrato de prata, eu vou agora adicionar amônia. Percebam que aqui houve uma turvação. Observe agora que com a formação do cátion diamine prata, ela está totalmente límpida porque ele é bem solúvel. Está certo? Agora, aqui, eu vou preparar a solução de glucose. Simples. Eu vou passar a solução do Erlenmeyer, que é a solução que contém o diamine prata, o cátion diamine prata, para cá. Depois colocar um pouquinho da solução de açúcar. Vamos fazer aqui. Agora, eu vou precisar aquecer. Então, vamos lá. Perceba que vai escurecendo? Então, já está bem perto de ocorrer a precipitação. E aqui já está acontecendo. Não sei se dá para ver. A gente sabe que está acontecendo primeiro pela coloração. Segundo, pelo cheiro de amônia. Pronto. Eu acho que aqui eu já posso até dispensar a solução. Vou jogar aqui, não estou usando mais. Observe. Está aqui, olha. Não tem mais líquido nenhum aqui. Está aqui, olha. Um espelho de prata. Para você acreditar, eu estou com outro aqui. Olha a diferença. Dá para ver a minha imagem no fundo do balão. Eu e João Paulo aqui. Ele filmando e eu falando. Querem ver isso aqui. Olha a diferença. Vem. Aqui você não tem como não perceber. Então, vê que legal. Eles inventavam essas coisas para, além de você ter uma reação química bacana, né? Que tem um aspecto bonito de ver. E te ajudar a identificar. Então, mas que chique. Eu quero diferenciar o deitocetona. Um negócio desse que ainda produz um espelho de prata. É isso.